Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Diego e hoje eu quero falar pra vocês aqui sobre o Super Green Slimmer. Se funciona, se ele é bom e como foi a experiência da minha noiva com esse emagrecedor aí que ela comprou. É meio carinho, porém promete muito. Bom, tem aí um mês que ela usou e antes quero falar pra vocês como ela conheceu esse produto. Mas se caso eu gagueje, se caso eu falar errado, é porque eu não tenho lápis de gravar vídeo, beleza? Fique comigo até o final desse vídeo, tá bom? E lembrando, antes que eu esqueça, o link do site onde eu comprei pra ela o Super Green Slimmer está aqui na descrição desse vídeo. Mas não vai lá agora não, não clica lá não. Fica comigo até o final que eu vou falar pra vocês como que foi aí o nosso processo aí com o Super Green Slimmer. Bom, ela acompanha umas influências digitais, eu não lembro o nome. Só sei o que ela falou pra mim, eu fui lá e comprei pra ela o pote. E a menina falou que ela emagreceu 9kg em um mês sem fazer exercícios, sem atividades físicas. Beleza. Tem um mês que minha noiva comprou. Cada corpo é um corpo, é um remédio 100% natural no corpo dela, no caso da influência, pode ter funcionado. E no corpo da minha noiva pode não funcionar. Mas bom, vamos ao que interessa. A gente sabe que não tem remédio que faz milagre. Não tem uma pílula mágica pra fazer milagre. Bom, comprei um frasco pra ver se funcionava. E só foi tomando, só foi tomando. Não fez dieta, não fez academia, não fez nada. Não fez uma caminhada, não fez nada. Só foi tomando, durante as duas cápsulas por dia. Tomou um mês. Bom, ela emagreceu. Ela perdeu aí seus 3kg. Eu reparei que... Não sei se foi bom. Falei assim pra ela, ó. Você emagreceu, só que aí vamos começar a fazer uma caminhada. A gente começou a fazer uma caminhada aí todos os dias. Fazendo caminhada. Pra ver se... Melhorava. Fui lá, comprei outro frasco e começamos a fazer a caminhada. E aqui na pracinha, perto da nossa casa aqui. Começamos a fazer um exercício na pracinha e tal. Enfim. Com a atividade física. E reduzindo um pouco a comida. E tomando o Super Green Slimer. Ela conseguiu perder 6kg em um mês. Então, o que eu falo pra vocês é que o Super Green Slimer. Ele é bom. Ele funciona. Mas não é uma coisa que vai te fazer um milagre na sua vida. Que você vai... Você vai perder 9, 10kg. Que nem esses influencers falam. Não. É um remédio natural que acelera o seu metabolismo. Entendeu? Acelera a sua queima de gordura. E pra quem é mulher. Ele... É... Tira... É... Reduz a celulite. Compate a celulite na mulher. Então, se você, mulher. Quer comprar o Super Green Slimer. Eu quero falar pra vocês que ele funciona. Mas não é só tomar que você vai emagrecer. Talvez você pode emagrecer. Talvez não. No caso da minha noiva. Mas comprou. E começamos a fazer tipo... Como a gente é meio sedentário. Só comia porcaria. Lanche todo final de semana. Pizza, cachorro quente. Pastel. Essas coisas. Como se eu fizer uma semana. Bobeira. Então, nós resolveu. Testar. Como atividade física. E foi bom pra ela. Foi bom pra mim. E agora nós começamos a fazer academia também. Pra ver se melhora. Tamo indo. Pro terceiro mês que ela tá tomando. O primeiro mês eu comprei. Não virou muita coisa. Ela perdeu. Perdeu seus 3kg aí. Mas beleza. No segundo mês. Ela perdeu 6kg e pouco. Quase 7kg. E no terceiro mês agora fazendo academia. Vamos ver como é que vai ser. Se vai só definir. Se vai secar mais. Se vai perder barriga. Aí eu vou vir gravar um vídeo pra vocês aqui. Vou ver se eu até consigo. Que eu não sei editar. Não tem essas coisas de computador. Vou ver se eu gravo um vídeo aqui. Mostrando como que foi o depois dela. Beleza. Ela tirou umas fotos pra registrar e tal. Que ela quer postar aí na internet. Aí no Instagram. O antes ou depois dela. Galera. Então é super tranquilo. Não teve nenhum efeito colateral. Nenhum tipo de efeito colateral teve nela. Então eu acho que realmente vale muito a pena aí pra você. Que quer perder peso aí. E eu recomendo você adquirir o Super Green Slimer. Só que você também deve fazer uma atividade física. E reduzir a comida também um pouquinho. Fazer uma dietinha. Tem umas dietas aí que você vê na internet. Que dá pra você fazer super tranquilo. Dependendo do seu propósito. Então eu acho que vale a pena ainda assim. Pra você que acelerar aí. Tomei seus três meses. Só pra acelerar o processo. É meio carinho. Mas vale a pena. Tomei três meses aí pra acelerar o processo aí. Com uma atividade física. Depois você só mantém. Só mantém. Essa influência aí que ela perdeu nove quilos. Bom. Não sei. Pode ser que ela perdeu realmente. Mas não é uma coisa assim. Que você vai. Ah, é milagroso. Não, não. Você tem que fazer atividade física também junto. Pra melhorar a eficácia do remédio. Do medicamento. É totalmente natural. Não tem nenhum tipo de efeito colateral. Não sentiu nada nesse tempo aí tomando. Então. Outra coisa. Eu fui pesquisar mais. Esse produto. Super Green Slimer. Ele não é vendido no Mercado Livre. Não é vendido no LX. Não é vendido no Marketplace. É só no site oficial. Que o link tá aqui na descrição desse vídeo. Se caso você compre em outro lugar. Que é Mercado Livre. LX. Que não seja no site oficial. Que tá aqui na descrição desse vídeo aqui. Você corre o risco de não. Você não vai ter garantia. Do produto. Se caso você não gostar. Você pode receber o produto falsificado. Sem ter os componentes. A composição natural. Da eficácia do produto. Então eu recomendo você comprar no site oficial. Que o link tá aqui na descrição desse vídeo. Você adquire o seu. Faça uma atividade física. Se alimente bem. Que você vai ver que em 3 meses. Você vai sim ter resultado. Não tem como ter resultado. Se você fizer certinho. Meu. Isso aí não é uma pílula milagrosa. É só uma pílula. Que vai te ajudar a você. Acelerar seu emagrecimento. Pra você perder peso. Sim. Na minha noiva. Foi com uma atividade física. E talvez com você. Talvez não seja. Talvez seja. Mas é só pra acelerar. A perca de peso aí. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver aí. Comente aqui nesse vídeo. Que eu estarei te respondendo aí. O comentário. Qualquer dúvida que você tiver. Comenta aí. Deixa o seu like aí. Pra esse vídeo espalhar aí. Com mais pessoas que tenham dúvida aí. E quer saber mais. Sobre o Super Green Slimer. Link do site oficial. Tá aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa. Só comentar aqui abaixo. Link do site oficial. Tá aqui na descrição. Tem garantia. Você vai ver lá. Que vai ter vários depoimentos. De pessoas que. Adquiriu o Super Green Slimer. E teve sim. Resultado. Positivo. Beleza? Como eu falei. Se você esperar algo milagroso. Não. Então. A minha noiva foi. Dieta. Uma dietinha simples. E uma atividade física. Falou? Vou ficando por aqui. Mas comenta aí. Tamo junto.